Nesse cenário que a gente está vendo hoje, você teme mais um golpe apoiado nas PMs? Você ainda confia nas Forças Armadas para manter essa estabilidade, se manter ao lado da democracia? Eu conheço o Bolsonaro e sei que o Bolsonaro é um grande canalha desde sempre. Eu fui contemporâneo dele, deputado. O Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete, roubava dinheiro de funcionários fantasmas, roubava dinheiro do auxílio-moradia. E o Bolsonaro sempre foi um cara ligado à tortura, ao banditismo institucionalizado, às milícias. Eu, em 93, governador de Ceará, pedi a cassação e a prisão do deputado Bolsonaro. Isso é numa reunião da Sudênia, porque ele tinha feito uma dessas maluquices. Porém, quando ele ganhou a eleição, eu sou um democrata. Eu o cumprimentei, desejei boa sorte. Quando eu vi o desenho do governo, eu pensei, cá comigo, tem uma turma aí que é o tecnocratismo absolutamente estúpido e inconsequente, mas eu chamei de núcleo racional do governo, que era, vamos dizer, simbolizado pelo Paulo Guedes. Eu discordo de tudo do Paulo Guedes, mas sei conversar com ele na linguagem do economês, digamos assim. É um desastre completo, não conheço o Brasil, mas eu achava que esse núcleo aí tinha alguma racionalidade com quem a gente podia dialogar. Depois eu achava que os militares seriam uma espécie de poder moderador, que eles se atribuem. Cara, eu mordi a língua. Mordi a língua. A racionalidade do Paulo Guedes virou um patrimonialismo sem precedentes. E mais mordi e feri feio a língua foi que, em vez de os militares moderarem o Bolsonaro, o Bolsonaro subornou essa cúpula militar, que está perigosamente sendo transformada num partido político miliciano. Esse negócio agora é o que nós temos para enfrentar. O Bolsonaro apropriou a cúpula, uma parte da cúpula das Forças Armadas. Esse general Braga Neto é o fascista Mor, esse general Heleno é o fascista Mor 2. Então, e o Bolsonaro, ao invés de ser moderado por eles, o Bolsonaro subornou e corrompeu a parte da cúpula das Forças Armadas e das PMs. E no delírio dele, é com isso que ele vai enfrentar a democracia. É um delírio. Que chances nós temos ainda de evitar uma crise institucional completa, terminal? Olha, é isto que nós temos que olhar. O que é que nós estamos vendo na realidade brasileira? 40 milhões de pessoas com trabalho precarizado, o salário mínimo com o menor poder de compra dos últimos 16 anos, a inflação do atacado com 35% ao ano, que é a inflação do aluguel, das tarifas públicas, rebatendo na energia. E o Bolsonaro tem conseguido, Bial, viva a sua ponderação, tem conseguido desviar o assunto para voto impresso e para esse conflito retórico com o tribunal que acaba engolindo. E aperfeiçoando essa tática e derivando toda a discussão das graves questões do país. E nisso é que eu não perdoo o Lula e o PT. Sabe, nós tínhamos que estar forçando o debate para aqueles assuntos que, de fato, interessando ao povo, desqualificam o Bolsonaro no seu mérito. E não deixar o Bolsonaro excitar a minoria de fanáticos que o seguem cegamente, como está fazendo. E, nesse sentido, os tribunais, eu acho que é importante a reação do ministro Fuchs, mas os tribunais precisam parar de fazer política e fazer a lei cumprir. E aí que está a velha frase do velho Rui. O judiciário é o poder que mais tem faltado à República. Mas, neste momento, você tem toda a razão. Eu estou chamando, fazendo um réptomo, um apelo, uma súplica ao poder político. Então, nós precisamos carregar na pressão e dizer ao senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e aos senhores senadores, colégio de líderes, e ao seu Arthur Lira, e ao seu colégio de líderes, e à mesa, e ao conjunto do parlamento, que eles estão prevaricando. Que eles têm uma responsabilidade indeclinável, insubstituível, de botar ordem neste caos institucional que o Bolsonaro está buscando, como caldo de cultura para o delírio galpista que ele tem.